Olá, Jardim 1! Tudo bom com vocês? Olha só, Jardim 1, no vídeo de hoje vamos fazer uma tarefa bem legal, olha só, vocês vão ter que prestar bastante atenção, hein? Olha só, Jardim 1, é essa tarefinha aqui, olha. Viram? Então, olha só, corre lá e pega a tarefinha para a gente poder fazer a tarefa, tá bom? Não demora, hein? Já pegaram? Sim? Então, podemos começar, Jardim 1? Olha só, Jardim 1, na tarefinha vocês vão ter que observar uma casinha que tem aí, tem uma casinha aí, não tem? Olha só a casinha. É a casinha da vovó, vocês lembram que a gente cantava uma musiquinha no vídeo passado? Essa semana a gente cantava uma musiquinha da vovó, não é? Da casinha. A casinha da vovó, cercadinha, disse pó, o café está demorando, com certeza não tem pó. É a casinha da vovó. Só que olha só, Jardim 1, nessa casinha aí, vocês vão ter que prestar bastante atenção nela, tá? Observe aí, olha. O telhadinho tem as janelas, tem a porta, na verdade. Observaram aí, então, bonitinha a casinha? Agora, então, vamos para a nossa atividade. Vocês vão ter que, olha só, quantas janelas tem na casinha, Jardim 1? Será que vocês sabem? Vamos ver, então, se vocês perceberem direitinho, vamos lá, olha só. Uma janela, duas janelas, três janelas, quatro janelas, cinco janelas. Uma mãozinha cheia. Vamos agora procurar o número cinco, Jardim 1. Número 1, número 2, número 3, número 4 e o número 5. Olha só, então, pinta bem bonito o número 5. Pronto, olha, pintei o número 5. Agora, Jardim 1, tem, agora, olha só, a pergunta é assim, olha. Qual a forma geométrica se para, é igual o telhado da casinha? Vamos ver, olha só, primeiro vamos olhar o telhado da casinha, olha só o telhado. O telhado, Jardim, olha só, ele tem, olha, uma ponta, duas pontas, três pontas. Então, a forma geométrica tem que ter, olha, três pontas para ser igual o telhado da casinha da vovó. Combinado? Agora, então, vamos ver as formas geométricas e vamos ver os seus ladinhos? Olha só, esse é o quadrado. Vamos contar as pontinhas do quadrado, olha. Uma, duas, três, quatro. Então, não é o quadrado que é o telhado da casinha, não é verdade? E olha só, o quadrado, olha, todos os lados eles são iguais, olha. O quadrado, olha, é a janelinha da casinha, viram? Agora, vamos para o próximo, olha só. Um, dois, três pontas. É igual o telhado da casinha? Sim, não é verdade? Esse aqui é o triângulo, o triângulo também, olha, tem três partes iguais, três lados iguais. Mas vamos ver se tem algum outro igual também, tá bom? Vamos lá. Esse aqui tem ponta? Não tem ponta, né? Esse aí é o, quem sabe? O círculo. Muito bem, olha só o círculo. Esse aqui, olha, tem uma ponta, dois, três, quatro pontas, igual ao quadrado, só que ele é diferente, não é? Esse aqui é o retângulo. O retângulo, olha, tem o lado de cima e o de baixo iguais. E o lado do ladinho aqui, olha, dos lados são iguais, entendeu? Então, olha só, não tem mais nenhum de três pontas, não é verdade, Jardinho? Só o triângulo. Repete o que eu tinha que ter. Triângulo. O triângulo é igual ao telhado da casinha? Sim, não é? Então, olha só, pinta aí o triângulo, Jardinho, bem bonito. Pintei o triângulo, olha. E olha só, vocês repararam, com o retângulo, ele em pé, olha só. Lembra a porta da casinha, olha, a portinha da casinha. Virou só? Então, olha só, a casinha tem quantas janelinhas, Jardinho? Cinco janelas, a mãozinha é cheia, não é verdade? E qual a forma geométrica que é igual ao telhado da casinha da vovó? É o quadrado? Não. É o círculo? Também não. É o retângulo? Não. É o triângulo? O triângulo é igual ao telhado da casinha da vovó. Viram só? Gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim, tá bom? Continuem ligadinhos que amanhã tem mais novidade pra gente, tá bom? Beijão, Jardinho. Até amanhã, tá? Tchau!